É o FID, é o FID, é o FID! O queasy, pior esse menino? Até o FID, não seja o FID! Mas é um kit, mas é um kit E não abençoe, não abençoe, seu cabelo não me quero Quando eu falo um kit, você diz que estou portando Mas é um kit, é um kit Os leis de criarem se diz que é que não E não abençoe, não abençoe, não abençoe E não abençoe, não abençoe Pois é um kit, é um kit E não abençoe, não abençoe suisse E não abençoe a seu ser O kit na outra não entrega sua mente Juminho, J.A.R. Escuta Juminho, Ed O canto e eu não vou O canto e eu não me exploro Juminho, J.A.R. Fazendo carreira solo A guerra tem outro rapaz O canto e o canto A liga, a liga, a liga A liga, a liga, a liga É o kit 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 É o kit